Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, vem negar pro mundo, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais Pega a bebida, miro! Swing gostoso! Pegada envolvente! Eita, pauletinha do arrocha! Meia, mirosa! Eu Gondis, o Moral do Baipa! Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, deixa eu te sentir Me libera nega, vem negar pro mundo, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais Um novinha, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar Mais um, novinha, mais um, mais um Não vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Eu vou andando no espaço, voando com os braços Cheirando cangote, vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, juro te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro mundo Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro mundo Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Hum, palentinha É a música da maloca, é a da maloca Escutem, é uma música bonitinha Gostosinha É, é Vou andando no espaço, voando com os braços Vou cheirando cangote, vou brincando de amasso Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, juro te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou te sentir Me libera, nega, vem ligar pro mundo Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Vou te dar mais um beijo, depois vou te dar mais um Vou te dar mais um beijo, depois vou te dar mais um Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar a minha viola com o solinho da maldade E a novinha vai no chão Vem da lícia, vem, vem da lícia, vem Todo mundo vai no chão E a novinha vai no chão E todo mundo vai no chão A novinha vai no chão Todo mundo vem, todo mundo vem Que swing gostoso O polentinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar a minha viola com o solinho da maldade E a novinha vai no chão E todo mundo vai no chão E a novinha vai no chão E todo mundo vai A novinha vai no chão Vem da lícia, vem, vem da lícia, vem E todo mundo vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E a novinha vai, vem da lícia, vem, vem da lícia, vem E a novinha vai no chão E todo mundo vai no chão Chão, 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 chão Pra cima, miro Que swing gostoso Bolentinha do arrocha Alô, Fabinho, papazone Que gostoso Tá gostoso Bolentinha Bolentinha do arrocha Bota o bumbum dela no paridão 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 O bumbum dessa negona Gosta da trilha sonora O bumbum da patricinha Também tá perdendo a linha Pois quando escuta o batidão Elas não se são Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Vixe, eu tremei Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Vixe, eu tremei Biel Bandes O moral de o baita E ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se joga Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline Isabela também vem Duelo dos paridões Arco o volume no cem Um, dois, três, vai! Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Vixe, eu tremei E bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Vixe, eu solamiro E subindo e gostoso O bumbum dessa negona Gosta da trilha sonora O bumbum da patricinha Também tá perdendo a linha Quando escuta o batidão Elas não se dão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Vixe, eu tremei Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Vixe, eu tremei Talmente sobre ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se joga Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jaqueline Isabela também vem, duelo dos paredões Rasgou bola ou vi no cem Vem, um, dois, três e empurra Bota o bumbum dela no paridão Vem, botei Bota o bumbum dela no paridão Vem, tremei Bota o bumbum dela no paridão Bota o bumbum dela no paridão Vem, tremei Bota o bumbum dela no paridão, mexeu, tremei Ô Miro, puja aquela que machuca os corações Que música gostosa, que música gostosa Sem querer querendo eu te liguei, disco sozinho Meu cérebro é um bom lendo de mim Uma hora dessa por sinal desculpa, mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Da gente fazendo amor Amor, bem gostoso Vem! E sem querer querendo eu te liguei, disco sozinho Meu celular é um bom lendo de mim Uma hora dessa por sinal desculpa, mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei, disco sozinho Meu celular tá com problema no display Olha, chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Essa dança é muito fácil Só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Essa dança é muito fácil Só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Esse passe é gostoso e é muito fácil Olha a cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no facinho Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Olha, chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Esse passe é gostoso e é muito facinho Olha a cabeça, cintura, joelho, o brinho Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Cabeça, cintura, joelho, o brinho Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Cabeça, cintura, joelho, o brinho Quero ver todo mundo no passinho, quero ver todo mundo no passinho Sucesso Quero ver todo mundo no vacilo Quero ver todo mundo no vacilo Soler, vinho Subir ao verde Dança do verão Dança gostosa Um troco e X rapaz Lá no Brasil Usa o camisinha Não tem habilitação Com baridão no carro Eles chamam atenção Vive na esboca Eles pulam o amor Não tem religião Que também não tem poder O moral de o vai estar Tá tudo errado Tá tudo, tudo, tudo errado Tá tudo, 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 errado Tá tudo, 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 tudo Tá tudo, 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 tudo Tá tudo, 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 tudo errado Tá tudo, 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 errado Tá tudo, 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 errado Tá tudo, 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 errado Esses caras são os verdadeiros Foras da lei Os caras não querem saber de nada Não usam camisinha Com baridão no carro Com baridão no carro Eles chamam atenção Com baridão no carro Com baridão no carro Eles chamam atenção Tá tudo, 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 errado Tá tudo, 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 errado Que negócio é esse, virão do ferro? Rapaz, fora da lei Fora da lei É, é, é